Vamos ver se eu vou pronunciar direitinho. É Joa Mendes. Bem-vindo, querido. Tudo bem? Muito bom tê-lo aqui. Obrigado. Você que é da equipe do Romeu. Exatamente. A nossa modelo é a Beatriz. Tudo bem, Beatriz? Bem-vinda. Você já deu uma adiantada, porque essa parte aqui atrás é um pouco mais complicada e mais tessa. Na verdade, foi feito um pré-corte, né? Um pré-corte, que a gente ainda vai mudar várias coisas. Isso, exatamente. E aí, gente, por que ele está aqui hoje? Por que Fernandinha Souza vai entrar na tela? Ela está com este visual, com este look agora. Ficou linda. Tem uma história envolvendo o dia do corte e tudo mais que eu não vou contar. Sim, abafa. Mas saiu na mídia, é isso? Não, não. A gente fala que é uma piadinha interna. É piadinha interna. Pois é. Então, eu não vou contar, gente. Quem não sabe vai ficar sem saber, porque eu, eu, é que não vou contar. Mas, teve lá um rolo, pá, e ela apareceu lá. Exatamente. E ela queria exatamente esse cabelo, ficou linda. E aí, tem todo um... Vocês passaram, assim, por um processo de mudança do tom, que vocês fazem algo diferente, né? Completamente. Porque, acho que depois vocês vão ver nas fotos, o cabelo dela é muito escuro, né? É um cabelo bem resistente. Então, teve que fazer um procedimento de cor. Na verdade, elas foram feitas em três fases a cor do cabelo dela. Então, por isso que demorou esse tempo aí. Porque é uma cor que... Foi feita uma releitura, na verdade, do cabelo da Fer. Porque o cabelo dela é muito fino. Então, se você não cuidar e compromete a estrutura do cabelo, o que a gente mais prioriza lá no salão é a estrutura do cabelo. É manter o fio saudável. Então, foi feito em três passos, né? Bem respeitando o limite ali do cabelo. Como é uma mecha, que ela não é muito loira, mas ela também não é muito morena, então é muito fácil você perder o ponto. Entendi. Então, foi feito com cautela e tá esse trabalho maravilhoso, né? E aí, gente, então, ó, a gente vai mostrar umas fotinhos e ver o resultado final. Só que, ela se inspirou em alguns cortes. Então, tem em outras, né? Tem várias famosas que estão com esse cabelo. Sim, sim, várias. Nós vamos colocar aqui na tela pra vocês. Olha lá. Primeira, Andréia Horta. Bonito, hein? Lindo, lindo. Esfiadinho, né? Você sabe que essas pontinhas mais acentuadas na frente, pra quem tem a mandíbula um pouco mais acentuada, isso dá uma afinadinha no queixo, é perfeito. Dá uma gritadinha. Dá uma sensação de um rosto um pouquinho mais compridinho. Olha, chique. Fica chique. E moderno, né? Moderno. Fernanda Vasconcelos. Lindo esse cabelo, gente. Também, ela ficou muito bonita. Valorizou, né? Aí, praticamente, você vê uma diferença bem mínima de um corte pro outro, só mudar mais o style, né? É. É um corte que é muito variado. Você pode mudar o penteado, pode fazer liso, baby liso. Não, eu achei interessante também o tom dela, que também deu uma brincada, tá mais iluminada, né? Sim, tá um pouco mais quente a cor, né? Que é uma proposta agora pra outono e inverno, com o cabelo um pouco mais quente. Linda. Ah, ela arrebentou, a gente mostrou. Ah, ela? Ah, não, a gente mostrou a filha, mas Cléo Pires... Tá aqui Cléo Pires, não é Cléo Pires. É... Glória Pires, agora eu fiquei com a Cléo na cabeça, mas tem foto da Cléo também, não tem? A tete cabelo curta também. É, nós mostramos. A tete cabelo curta também. Mas é muito chique esse cabelo, né? Sim, super fino, cabelo descolado. É um cabelo que não tem um limite de idade, você pode ver que é jovem, pessoas de um pouquinho mais de idade, estão todos usando esse cabelo, porque ele é um cabelo moderno. É um curtinho, mas é um curtinho com uma cara feminina, não um curtinho com característica de corte masculino. Tá. Então fica super moderno e chique também, né? Muito legal. Eu gosto bastante. Próxima! Ah, essa daí. Juliana Paz. Essa, né? A calcaração, né? É, essa é... Ela vai lá às vezes, vai? Ainda não. Ainda não foi. Ela fica até o convite aí, né? É, maravilhosa. Mas, tá vendo? Ela tem bastante essa mandíbula bem expressiva, tá vendo como suaviza um pouco as suas pontinhas mais acentuadas, dá até um pouquinho mais de projeção no queixo. Bem que ela não precisa de nada, né? Não, essa mulher é maravilhosa. Aí, também tem Fernanda Paz Leme, também mudou o visual, olha só. Radical. Eu vi que todas elas aderindo ao corte mais curto, né? E usando muito enrolado esse meio quadrinho assim, bonitinho, né? A gente chama de um efeito mais messy, que é esse efeito mais bagunçado mesmo, que dá um pouquinho mais de modernidade e muita praticidade no dia a dia. Um cabelo como esse, você pode passar uma mousse, amassar, deixar secar, tá lindo, maravilhoso. Tá pronta. Pronta. Gostei. E Sophie Charlotte também, muito, muito linda. Ela tá sempre linda também, é uma boneca. Depois de ter filho, ficou mais bonita, né? Maravilhosa, né? Também com essa cor um pouco mais quente, né? Que é a proposta agora, fica super bacana com o tom de pele dela. E o repicado dela, o Chanel dela tá um pouquinho diferente, porque ele é mais empinadinho na nuca, que é o que a gente vai fazer na nossa modelo daqui a pouquinho. Mas antes do corte ao vivo, tem todo o processo de transformação da cor do cabelo dela, quase sete horas, e você tava me contando que é exatamente pra respeitar a saúde do fio. Sim, é... Eu falo que cabelo saudável, mesmo que ele esteja natural, ele se torna bonito, né? Porque tem um brilho, tem um caimento. Agora, quando agride muito a estrutura, você pode ver que o cabelo fica sem movimento, sem brilho. Então, perde toda a beleza do cabelo, na verdade, né? Então, demorar um pouco mais, fazer com um pouco mais de cuidado e tal, ter um pouco mais de paciência, o resultado vai ser sempre melhor. Sim, hoje em dia tem os recursos, né? Os produtos que a gente usa pra proteger o cabelo. Além da técnica, tem um produto específico também, né? Que a gente usa pra proteger o cabelo. Você pode ver, ela ficou esse tempo todo e olha a saúde do cabelo, o movimento natural. Super, muito legal. Vamos então conferir, a gente tem um vídeo na tela, olha lá. Pode ir explicando pra gente como é que... Bom, aí na verdade, eu já tinha feito a primeira fase, que eu apliquei uma coloração e agora eu tô fazendo o procedimento de mechas. Tá. É onde eu desfio pra manter essa naturalidade na raiz, né? E vou fazendo a aplicação do produto. Então, ali já é um procedimento pra deixar a raiz natural e criar esses pontos de iluminações, né? Que a... Como foi feita uma releitura do cabelo da fé, o cabelo da fé, ela tem pontos de iluminações, né? Ele não é feito um cabelo com muita mecha, só alguns pontos pra manter ali uma morena iluminada, na verdade. Mas pra mulher que quer ficar loira, dá? Dá, claro. Super. É o que a gente faz o dia inteiro. E aí demora também. De virar 70%, 80% é loira. De virar loira, loira. É, loira completamente. Só nesse, né? Nessa mecha, mas... Sim, sim. Na verdade, essa técnica nova de desfiar o cabelo é onde a gente consegue essa naturalidade. Hoje em dia, o conceito é raiz natural. Não abrir mais a cor do cabelo, que é o que se fazia antigamente, né? Tingia-se muito a raiz. Hoje não. Quanto mais natural a raiz estiver, mais bonito e mais chique se torna o cabelo. Muito bom. Vamos ao corte, então? Então, vamos lá. Chegou o momento. Aqui eu só vou fazer uns reparos no corte. Tem BT, tem, Glaucia? Ah, então a gente vai mostrar antes como que ela chegou lá, né? Claro. Ah, legal, legal. Que ela chegou com o cabelo maior. Olha lá. Aí já estava num passo que você já tinha tirado o cabelão. Eu já tinha cortado uma parte, né? Do cabelo. Porque você vai ver na foto anterior, ela tem o cabelo bem comprido. Não muito comprido, né? Mas está bem maior do que está agora. Tá. Olha lá. E aí o segredo é essa nuca, né? Sim, sim. É onde a gente consegue essa elevação na parte superior do cabelo e consegue essa projeção na frente para dar essa sensação do rosto mais pontudinho, ó. Ah, entendi. E ela tem bastante cabelo, né? Esse é o truque. Na verdade, na secagem ela tem um pouquinho de volume e o corte dá esse volume, porque o cabelo dela é bem fininho. É, eu achei que ela tivesse bastante. É super fino. É super fino. Não tem pouquinho. Segredinho de corte. Que legal. Olha lá. Como é que a gente cuida desse cabelo, hein? É um cabelo super prático. É como eu falei, no dia a dia, se ela quiser passar uma mousse, amassar o cabelo, deixar o cabelo secar natural. Tem que ser bem liso para ter esse cabelo? Você acha que o cabelo ondulado... Não, o cabelo mais ondulado fica até mais bonito, porque quando ele secar naturalmente, ele vai dar um caimento mais natural. Tá. Deixa eu pegar ele. Aí, ó. E vai, tipo, da nuca e aqui na frente. É muito chique esse cabelo, gente. É muito elegante. E é bem a tendência da época do ano mesmo, né? Super, super. Agora, esses cabelos mais bob, que a gente chama, esses chanelzinhos, né? Com essas cores mais quentes, tá super em alta agora. Eu acho lindo, mas eu não conseguiria ter um cabelo desse por causa da corrida e do treino. Porque não dá pra prender. Mas é o cabelo... Ah, sim, sim, sim. Elas também questionam bastante. Eu penso nisso, porque a minha vida é meu treino. Aí eu olho o cabelo e falo, sabe? Tem que ser prático pra pessoa do... Não, quer dizer, você põe só um negocinho aqui e rola. Mas a corrida em si... Sim, sim. Não é um treino, é a corrida. A forma como bate o cabelo, que você sente incomoda. É porque transpira, encosta no cabelo. E encorre, sabe, dessas... Exatamente. Dessas... Não é frescura. É. São detalhes, né? Detalhes. São importantes. Olha lá. Olha que bacana. Essa franja mais estilizada, dá um volume. Sempre legal. Pra quem tem uma dica aí, pra quem tem um rosto mais redondinho, manter uma forma de uma franja com mais volume, pra dar mais projeção no queixo, que deixa o queixo mais fininho também. Não, e ela pode brincar, prender só aqui na frente, né? Só esse franjão. Perguntinha do público na tela, então. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Renata. Um beijo pra você. Esse corte também combina com o rosto mais redondinho. E rostinho redondo? Super rola esse corte, sabe por quê? Porque eu te falei daquelas pontinhas mais fininhas, mais projetadas na altura do rosto. Volume em cima, e sempre pontinha mais acentuada. Isso pra conservar a estrutura do rosto um pouquinho mais apontadinha. Olha que lindo que fica. Aqui eu fiz um babyliss bem moderno, bem esporádico, ó. Bem natural, pra dar um pouquinho mais de textura e volume no cabelo. Olha que fininho. Já destaca um pouquinho mais da cor. E tem um segredinho aqui também, pra quem tem um pouquinho de cabelo. Ah, vamos adorar o segredinho. Eu sempre gosto de usar finalizador. Isso aqui, ele vai dar um pouquinho de textura no cabelo. Cheiroso, hein? Super, né? A gente não pode falar marca? Quem quiser, depois você põe na sua sede, isso é certo? Sim, sim. Isso aqui é bacana. É o quê? Pra quem malha muito, isso aqui é um shampoo seco. Ele dá um pouquinho mais de textura. Pra quem malha bastante, pode usar ele antes de malhar, dar uma pulvorizada no cabelo. Aí já retém um pouco da umidade do cabelo e fica mais natural. Puxa, que legal. E pode usar todo dia o shampoo seco? Super, super. Só usar uma certa distância, mais ou menos, aqui assim, ó. Pra não ficar branco o cabelo. Ah, e não precisa tirar, né? Não, passa e deixa. E esse é meu pozinho mágico, adoro esse pozinho aqui, ó. Ele dá uma textura no cabelo. Mas pode ver que eu não soltei ainda o babyliss que eu fiz, ó. Tá. Isso aqui dá volume. Ah... Gente, mas que lindo esse corte, né? Nós vamos mostrar. E pra finalizar aqui, ó. Então ela tem pouco cabelo? Tem, tem. Gente, ela tem pouco... Isso que vocês estão vendo é o truque do corte mesmo. Aqui eu solto um pouco desse babyliss que eu fiz, pra dar um aspecto mais natural e mais volume. Olha que chique que fica o cabelo, ó. Tá maravilhosa. Olha só. Gostou? Gostou? Ai, que demais. Super moderna, né? Então a gente tem o fotinho do antes. Vamos ver. Ah, legal. Vamos ver, vamos ver. Antes e depois da Beatriz. Olha lá. Acho que eu nem lembro mais. Olha. Nossa. Mudou bastante. Menina. Ó, vou pedir pra você olhar pra cá, ó. Pra essa daqui. Olha lá de frente. Olha que bacana. Ó. Fica mais moderno, mais estiloso. Gente, ela tem pouco cabelo mesmo. Como é que você fez isso, gente? Brotou cabelo. É o corte, né? Esse corte, ele é muito bacana. Ele é mais versátil. Você consegue mais projeção no rosto, mais volume no cabelo. Então se você olhar o cabelo dela, você fica lá. Tem bem pouquinho cabelo. Sim. Mas o corte, o style, ele dá esse volume mais acentuado no cabelo. Fica bem bacana. Depois de todos os azuis que você tiver abertos, você pergunta pra ele como você vai cuidar, cara. Vamos virar agora? Vamos. Vamos virar a cadeira aqui, ó. Vou pedir pra você me ajudar. Opa. Aê. Nossa. Olha que volume bacana. Lindo, é. E naturalmente, ela já tem uma ondulação no cabelo. Se você ver na foto do antes, isso vai ser bem prático no dia a dia, que quando o cabelo dela secar, naturalmente, ele já dá essa leva ondulada e já fica com esse aspecto aqui, ó. Ó, de lado. Lindo, né? Olha, gente. Menina do céu. Mudou da água pra vinho, né? Chique, irmã. E você percebeu até o tom de pele dela, deu uma mudada. Valorizou. Porque o cabelo muito monocromático, muito escuro, o tom de pele dela já não tava combinando muito. Não, e o tom, realmente, que vocês chegaram aí, nas quase sete horas, né, Beatriz? Mas valeu a pena, hein? Aí que é bom, né? Vale a pena. Sim, é aquilo que eu falei, né? Pra gente ter um resultado favorável, leva-se tempo. Tudo tem que respeitar o seu tempo. Então, é o tempo que a gente precisou pra fazer um trabalho como esse e conservar a estrutura do cabelo, pra dar esse resultado bacana, né? Parabéns, viu? Obrigado. Muito legal. Quem quiser ir lá experimentar, conhecer esse salão lindíssimo, Square by Romeu Felipe. Exatamente. Vou deixar o Instagram, então, do Joá, que o seu é J-O-A-H-H-Mendes. Isso, exatamente. Então, é Joá, aí tem mais um H-Mendes. Mendes, isso. E eu vou deixar também o Insta do salão, arroba Square by Romeu, pra você conhecer eles, que são incríveis aí. Que pertinho, né? Isso, do lado. Parabéns, viu? Convite pra você ir lá no Square, visitar a gente. Eu gostei, né? No break, ele falou que você acha. Vamos fazer uma mudança também do cabelo, né? Quem sabe? Não, não. Tô, tô, fiquei difícil mesmo. Tô, 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 fiquei difícil mesmo, mas você me convenceu. Obrigada, viu? Imagina, obrigada, até. Bia, tá linda! Beijo, obrigada, viu?